Meu amigo, se você é um camarada que precisa de confete pra se sentir bem com você mesmo, fica comigo nesse vídeo porque hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Vamos lá, meu amigo. Eu sei que esse vídeo vai desagradar meia dúzia de camarada aí, mas eu já falei pra vocês que eu tô aqui pra falar o que vocês precisam ouvir e não o que vocês querem ouvir, que é suave, pro ouvido de vocês, beleza? Então vamos lá, você já viu aqueles malucos que têm uma necessidade, entendeu? De que outras pessoas gostem deles, de que outras pessoas falem bem deles, de que outras pessoas deem like em foto deles no Instagram e façam comentário, essas paradas. Ou seja, os caras estão parecendo menininha adolescente de 13 anos no colégio que precisa que os amiguinhos gostem dela. Então levar a vida desse jeito, entendeu? Fazendo questão que outras pessoas gostem de você e te elogiem e tal, brother, isso mostra uma completa insegurança e uma completa falta de autoestima. Eu vejo os camaradas aí no Instagram, velho, que na moral, o perfil dos caras tá gritando assim que o maluco tá desesperado por atenção, tá ligado? Que o cara quer o like, quer uma porrada de gente ali cheirando o rabo dele pra ele se sentir alguma coisa na vida. Então vamos trocar uma ideia sobre essa parada, mas antes de eu aprofundar no vídeo, aproveita pra deixar o seu like aí, se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Vamos entrar de sola nessa parada então, meu amigo. Só pra você não me entender mal. Eu quero sim que as pessoas gostem de mim, eu dou valor à opinião que as pessoas têm sobre mim, mas aí, brother, eu tô falando da minha família em primeiro lugar e dos meus amigos. Mas o que acontece? Eu não vou deixar de ser quem eu sou, entendeu? Eu não vou mudar o Bruno que eu sou pra agradar eles, pra eles darem like em foto minha no Instagram ou me acharem legal ou o que seja, e eu não vou procurar fazer alguma coisa em específico pra agradar eles e então eles gostarem de mim. Ou seja, eu quero que eles gostem de mim pelo Bruno que eu sou, entendeu? Sem eu ter que ficar fazendo macacada, palhaçada ou fazendo agrado pra eles gostarem de mim. Então se você quer se livrar das suas inseguranças, entendeu? Ser um camarada com uma confiança melhor, com uma melhor autoestima, eu vou te dar aqui alguns passos pra você seguir, beleza? O primeiro passo pra você se livrar das suas inseguranças, entendeu? E parar de buscar a validação dos outros, é você investir em você mesmo. Você tem que entender uma parada que é o seguinte, meu amigo. O seu amor e respeito próprio e o quanto você vale como homem são diretamente proporcionais ao quanto você investe em você mesmo. E quando eu digo investir em você mesmo, velho, você já deve ter cansado de me ouvir falando sobre isso. É você entrar pra uma academia, fazer uma dieta pra você melhorar o seu shape, entendeu? É você ganhar mais grana, seja através de um business paralelo ou você melhorando dentro da sua carreira. É você dedicando parte do seu tempo aos seus hobbies, entendeu? À atividades que você goste e que façam de você um homem melhor. E aprender a se vestir melhor, cuidar melhor da sua aparência, enfim. Qualquer coisa que faça de você um homem melhor, inclusive cuidar bem das pessoas de quem você gosta e ama. Você tem que botar essa parada de uma vez na sua cabeça. A gente dá valor às coisas nas quais a gente investe, entendeu? Quando você investe tempo, esforço e suor em alguma coisa, você dá valor àquilo, você passa a dar mais valor àquilo. Aquilo se torna mais caro, mais precioso pra você. Então você tem que se encarar como um investimento, entendeu? E quanto mais você investir em você, mais você vai se dar valor como homem. A segunda coisa que você pode fazer é ser um bom modelo de homem. Broda, você tem que entender uma coisa. Quando você se torna um homem que tem outras pessoas ali que estão olhando pra você, estão se espelhando nas suas atitudes porque elas acham a sua atitude foda, o seu comportamento foda, a forma como você encara a sua vida, brother, isso cria em você um profundo senso de responsabilidade, entendeu? E um senso de apreciação. Você começa a se levar muito mais a sério, entendeu? Se você é um camarada que já estava bem encaminhado, quando você tem outras pessoas ali reparando assim, pô, esse camarada leva a vida desse jeito, eu acho isso maneiro, queria ter uma vida parecida com a dele, então eu vou fazer isso. Brother, isso cria em você um senso de responsabilidade fudido, porque a partir desse momento, ao invés de você se cobrar só por você mesmo, ao invés de você ter a cobrança só sua consigo mesmo, você passa a ter esse senso de dever com essas outras pessoas, entendeu? Porque você não pode deixar essas outras pessoas pra baixo, você não pode desapontar essas outras pessoas. E aí você passa a cada vez se dedicar mais no sentido de você ser cada vez um melhor modelo de homem em quais outros homens possam se inspirar. Sejam crianças da sua família, sejam amigos seus, ou então, de repente, se você tem um Instagram que tem meia dúzia de gente te seguindo, e você posta lá o seu estilo de vida, as pessoas também vão começar a apreciar a mensagem que você entrega pra elas ali. Então é muito importante também esse segundo passo, você procurar ser um bom modelo de homem. E olha só, se você tá curtindo esse vídeo, aproveita pra clicar nesse link aqui pra baixar o meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você um homem com uma atitude e confiança melhor que não precisa ser validado pelos outros. O terceiro passo é você se cercar de pessoas positivas que vão te puxar pra cima ao invés de te puxar pra baixo. Brother, pare e pense o seguinte, Quem são as pessoas que convivem com você? Eu não tô falando assim dentro da sua casa especificamente, mas os seus amigos, a sua galera e tal. Você se cerca de homens e mulheres, enfim, de pessoas que estão buscando algo demais na vida, entendeu? Que estão investindo nelas mesmas, que estão querendo se tornar pessoas melhores, ou você tá cercado de gente fútil, entendeu? Que vive de aparência naquele mundo de fofoquinha, parece mais que tá na novelinha malhação, tá ligado? A galera ali, todo mundo fica se ligando no que que os outros tão falando, na historinha da semana que tá hypada, fulaninho tá com fulaninha, não tá, o que que fulano anda fazendo, o que que não anda. Você anda com gente desse tipo, ou você anda com gente que tá mais preocupada, entendeu? Em construir a sua carreira, construir um negócio, entendeu? Ter uma atitude mais positiva na vida. Porque essa aqui é a parada, meu amigo, você tem que buscar se cercar de pessoas que têm as mesmas crenças, hábitos de vida e valores seus. Ou então, as crenças, valores, hábitos de vida que você quer desenvolver, entendeu? Se você é um camarada que não tem um shape maneiro e você quer ser um cara mais saudável, passa a andar com gente que treina. Se você quer melhorar dentro da sua carreira, ou se você quer criar um negócio paralelo, procure andar com pessoas que já fazem isso, entendeu? Porque elas vão te puxar pra cima, ao invés de você ficar andando com um grupinho, com um panelinha, que só vive de fofoca. O quarto passo, que talvez seja o mais importante, é você começar a se sustentar sozinho. Por que eu tô falando com isso? Eu tô falando com você ir morar sozinho, sair da casa dos seus pais, mas não é sair da casa dos seus pais e eles pagarem teu aluguel, aliviar uma conta aqui e outra ali pra você, não é isso não. É você sair da casa dos seus pais em primeiro lugar e em segundo lugar, você se bancar sozinho, entendeu? Porque isso que é ser independente. Isso que é você se sustentar sozinho. Inclusive isso é o que o seu pai fez, entendeu? Quando ele era muito mais novo do que você, provavelmente. É o que o seu avô fez também, quando ele, sei lá, tinha 17, talvez 16 anos. Então isso é muito importante, você começar a se bancar sozinho. Porque quando você tem outras pessoas pagando as suas contas, muitas vezes você tem que viver de acordo com o que elas querem pra você, entendeu? E isso mexe muito com a nossa cabeça, isso mexe muito com o nosso psicológico, do psicológico do homem. Dificilmente você vai se sentir um homem de verdade, entendeu? Dificilmente você vai desenvolver a atitude correta se você não se sustentar sozinho. Ah, Bruno, mas porra, minha mãe tem uma deficiência, tem um problema, eu tenho que morar com ela. Não tem problema, não é disso que eu tô falando. Se você tem um pai, uma mãe, um tio, tia, avó, que precisa que você cuide dele, não tem problema você morar com eles. Mas desde que você banque todas as suas contas e não fique na aba deles. Porque a partir do momento que você se banca, meu amigo, que você paga as suas contas, brother, é muito fácil você ligar o foda-se pro que os outros pensam de você, entendeu? E eu, brother, a partir do momento que eu passei a morar sozinho, pagar minhas contas, eu não tô nem aí pra ninguém, velho. Como eu falei, eu me importo sim com os meus amigos, as pessoas que eu amo, meus pais, minha irmã, mas velho, fora isso, eu não tô nem aí. E o quinto passo é o seguinte, meu amigo, se você já faz todas essas coisas que eu falei aqui, e ainda assim você sente essa necessidade de ter outras pessoas gostando de você e você faz coisas para agradar outras pessoas, aí, meu amigo, você tem que seriamente considerar fazer terapia. Porque, brother, terapia muitas vezes é a única forma de você resolver. De repente é um trauma de infância, entendeu? De repente é uma questão que você não vai conseguir resolver dessa forma mais tranquila investindo em você mesmo e fazendo todos esses passos aí que eu falei. Então, brother, como eu falei, se você já faz todos esses passos e ainda assim você sente uma necessidade de ter outras pessoas gostando de você, de ter o seu ego validado pelas outras pessoas, considera fazer terapia, porque com certeza isso vai te ajudar a se resolver como homem. Agora, se você quer mesmo ser um homem melhor, um camarada confiante, que tem uma puta atitude, que sabe exatamente o quanto ele vale como homem, que se valoriza, entendeu? Você precisa baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, porque ele é o primeiro passo essencial para você começar a sua jornada de desenvolvimento masculino. Agora eu quero saber o que você achou do vídeo, meu amigo. Você concorda comigo? Você discorda? Então deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou o meu e-book grátis, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.